Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan Kinar, mais vídeo de Sanseya. Pessoal, quinta-feira, dia 19 de outubro, estamos aqui, diretamente do servidor chinês, na conta do Clever. Clever, mais uma vez, obrigado aqui pela disponibilidade da sua conta. Vamos lá, mostrar para vocês aí, conforme prometido, como é que está o desempenho aqui da Pandora Comandante de Reparo no servidor chinês, já nos duelos galácticos. Na semana passada, trouxe para vocês as impressões lá nos duelos sagrados, porém, duelos sagrados, as velocidades são diferentes, os atributos são menores. Nós não temos os cosmos, apenas o cosmos central, então a gente estava esperando aqui o Clever fechar todas as peças. Ele conseguiu fechar o reparo no evento do Pamir. Vamos lá, separei aqui algumas partidas para vocês, mostrando o desempenho dela. E pessoal, está muito, mas está muito legal. Já peço para vocês aí, deixe o like logo no começo do vídeo, se inscreve no canal, se puder compartilha e nos acompanhe nas nossas lives da Twitch e no nosso Instagram. Os principais links do canal ficam sempre aqui na descrição de todos os vídeos. Pessoal, lembrando, a conta do Clever é uma conta super casual, então é uma conta aqui de Mixer 5, então pode ser que represente aí a mesma força, os mesmos atributos da conta de muita gente aí que assiste os vídeos. Então o Clever sempre fica aqui no diamante, de vez em quando pega imortal nos duelos galácticos, então não é uma conta muito forte, falta fazer alguns reparos importantes. Aqui na China, a parte de reparos é um pouco mais complicada de conseguir fazer, tá? E com relação a sua Pandora Comandante, pode ver aqui que é uma Pandora super comum, uma Pandora muito parecida com a de vocês aí também. Então é uma Pandora apenas 1-5-2-2, tá? Aqui já está com a segunda skill, que é a skill do Flagelo Despertada. E só recapitulando aqui, rapidamente, para vocês lembrarem quais são as mudanças do personagem, né? Então a Pandora ganhou 3 efeitos novos aqui com o seu reparo, tá? A primeira delas, quando você tiver com o Flagelo ali em campo, em qualquer alvo do adversário, tá? Quando você conseguir colocar o HP dos adversários abaixo de 50%, a Pandora Comandante vai lá e ela solta a sua terceira skill de forma passiva, de forma gratuita, tá? Isso pode acontecer uma vez para cada alvo, em cada rodada, né? Se passar para outra rodada, você pode atacar novamente ali, de forma passiva, sem problema nenhum, certo? A segunda novidade aqui, é toda vez que o Flagelo for estourado ali em campo, então se você colocar o Flagelo, causar dano nele e ele se estourar, aqui a Pandora Comandante de reparo agora tem um efeito aqui de purificação, tá? E aqui o principal destaque desse segundo ponto positivo aqui dela, né? Do reparo, é que ela consegue tirar os personagens do adversário da invisibilidade. Então se tiver algum boneco com mecânica de invisibilidade, ele é revelado, né? Inclusive ali o personagem do adversário que estiver protegido com o véu de Afrodite, tá? E a terceira e última novidade do reparo, é toda vez que você coloca ali o Flagelo em qualquer unidade do seu inimigo, né? Você vai ganhar aqui algumas bonificações de sobrevivência, né? Então a Pandora ali, ela vai gerar um escudo baseado no seu próprio HP, né? No caso ali são 15%, tá? E fora isso, tem uma parte ofensiva também dessa terceira novidade, é você ganha 20% a mais de perfuração de defesa cósmica, tá? E esse escudo e esse bônus de perfuração, ele dura por duas rodadas, né? Pessoal, com relação a build de cosmos, né? Isso é o que eu achei mais legal por enquanto. Eu testei de três formas diferentes e eu acho que quando chegar pra gente no global, vai acontecer essas variações também, tá? Então fiz essa build aqui mais tanque, mais lenta, voltada mais pra dano, né? Então pode ver que tá com pouca velocidade. Aí aqui nesse caso, eu tenho que jogar ou com o Witch ou com o Defteros, tá? Então aqui seria algo um pouco mais específico. Tem que levar o Doku Divino também, né? A Gigante Rei acaba sendo muito legal pra ela. É porque a Gigante Rei causa dano adicional em personagens que estão com 40% de vida ou menos, né? E aí isso consegue ter uma sinergia muito legal com a sua skill do reparo, já que ela bate ali automático quando o adversário tiver 50% ou menos, né? Então quase sempre aqui você consegue fazer essa sinergia de quando vai ali atacar aquele alvo. Se tiver com a vida abaixo de 40%, vai tomar 60% a mais de dano. E isso fez bastante diferença, tá? Testamos também a Pandora do jeito tradicional, tá? Então no caso aqui foi uma build com Lua Nova, Cosmos Amarelo de Velocidade e aqui Anel de Flor com Cosmos Central. Aqui no caso foi uma Mandala, né? Uma Mandala aqui com 3 velocidades. Mas confesso pra vocês que não causou muito dano, tá? Então ficou muito baixo ali a questão do dano. E a gente testou aqui uma terceira build. E essa aqui, pessoal, vou ser bem sincero, foi a que eu mais gostei, tá? É uma build com um pouco mais de velocidade, né? Aqui eu não uso Lua Nova, mas eu uso a Coroa de Ouro, que dá bastante velocidade também. E dá bastante perfuração de defesa cósmica, tá? Aqui eu coloquei Cântico, mas nós não temos aqui Cântico com duas velocidades. Então seria aqui a Cântico, a Espírito da Fundição ou até mesmo a Tebas. A Tebas dá bastante ataque e também propostas, atributos defensivos, né? De Cosmos Central aqui a gente usou Elfo de Sangue pra colocar ali as quebras de defesa. Também ficou muito legal. E aqui qualquer Cosmo de velocidade, tá? Então com relação a essa variação de Cosmos, muito rápida, muito lenta, pra dano, pra Speed, tenho certeza que vai ter bastante variação quando chegar pra gente no servidor global. Mas a build que eu mais gostei seria essa aqui, né? Ela não fica super rápida, perde um pouco de velocidade sim, né? Porém, dá pra jogar com ela puxando com Defteiros, ou jogando ali com Saga Sapures, com Aluneados Lost Canvas, ou jogando com Deftoe rápido, né? Dá pra você conseguir ajustar as suas formações pra você fazer com que essa Pandora jogue sempre o mais rápido possível, tá? Então sem mais delongas aqui, uma Pandora super simples, 1-5-2-2, numa conta casual, uma conta Mixer 5. A gente conseguiu jogar bastante aqui nos duelos galácticos. E eu separei pra vocês aqui três partidas, tá? Com builds diferentes, com comps diferentes. E aí eu mostro pra vocês aí o desempenho. E aí eu vou comentando aqui em cima dos replays junto com vocês, tá? Deixo um alerta pra vocês aqui também, com relação aos banimentos, né? Pessoal, aqui eu confesso pra vocês que a gente tentou jogar muitas, mas muitas partidas. Então eu tentei fazer aqui, desde ontem, aproximadamente umas 25 partidas. Pode ver que tem sequência de derrota aqui muito grande, né? Mas pessoal, a Pandora, ela foi extremamente banida, tá? Dá pra você comparar os banimentos da Pandora com os banimentos da Artemis. Então aqui, pelo menos no servidor chinês, nesse elo aqui de diamante imortal, né? Aqui no servidor do Clever, o pessoal não queria deixar a Pandora comandante jogar de jeito nenhum, tá? Então já se preparem. É bem capaz que no global o pessoal também tire bastante a Pandora ali como opção de jogo pra vocês, tá? Vamos lá, é mostrar aqui a nossa primeira partida. Foi aqui contra o cara da Abelinha, né? Aqui, pessoal, trouxe Atena, Pandora, Doku Divino, Xão, Sapuris, Thanatos e Manigold. Um time bem padrão, né? Não com muitas defesas, mas aqui explorando Thanatos, explorando Manigold, a gente teve um desempenho bem legal, tá? Aqui eu tava com a build rápida ainda, não tava com a build montada pra dano, né? Então ali coloco a Sasha do adversário dentro do flagelo, escondo a Pandora, protejo a Pandora. Então o ideal é fazer esse flagelo ficar em campo o máximo possível, tá? Bato com o Thanatos, abro Manigold. E aqui a Pandora já começa a bater um pouquinho, né? Bateu bem fraquinho na Seraphina. Não tá com Cosmo pra dano ainda, tá? E estouramos o Thanatos, matamos a Seraphina. Aqui a Pandora vai dar mais alguns ataques, ó. Atacou a Persephone, tá? Ali o Camus sai, né? Causa bastante dano. Nosso Manigold estoura. A gente vai lá e bate no Thanatos. A gente vai lá e bate no Afrodite. A gente vai lá e bate no Camus também. Tudo isso, pessoal, de forma passiva, tá? Na segunda rodada, na minha vez de jogar, eu vou lá e mato o Afrodite, né? Com a minha própria skill de forma ativa. E aí, o adversário já tendo perdido ali Seraphina, já havia perdido o Afrodite, né? Ele vai lá e resolve entregar a partida. Então, aqui um primeiro replay bem rapidinho, né? Nessa composição, a minha Pandora estava com a build rápida, né? Então, Anel de Flor, Lua Nova, Mandala. É focado na maior quantidade de velocidade possível. Porém, não conseguiu causar muito dano, né? E aí, essa sinergia de você colocar o Flagelo. O Flagelo, além de você amplificar o seu dano, ainda é uma opção de controle, né? Então, não deixei a Sasha do adversário jogar, né? Tive paciência e esperei ali o Camus Divino do adversário não causar muito dano, né? E aí, combinando o nosso buff do Doku Divino. Com o Thanatos, batendo em área, dando o seu carregado, né? Com o Money Gold, abrindo o plano. É dando dano ali no final de cada rodada. Então, essa combinação aqui é bem tranquila. Um time bem padrão, né? Bem aqui, tranquilo de você montar, né? Não tem personagens aqui muito elaborados. A gente conseguiu essa primeira vitória, tá? E aqui nas estatísticas, a Pandora causou um dano bem legal. Inclusive, causou mais dano do que o Thanatos. E causou mais dano do que o Money Gold também. Tá? Então, aqui um replay bem legal. Numa comp bem simples, com a Pandora mais rápida, tá? Vamos lá, pro nosso segundo replay aqui. Deixa eu ver se eu acho pra vocês certinho. Tá aqui, ó. É esse carinha aqui com a fotinha do bonequinho ali, preto e branco, né? Aqui, pessoal, já estava com a Pandora lenta, mas voltada pra dano. Tá? Então, tive que trazer o Defteros. Eu preciso puxar essa Pandora, porque ela é muito lenta, né? E aí, fora isso ali, mantive o Doku, né? Pra gerar energia e bufar aqui alguém. O Xion Sapuris pra proteção, Thanatos e Money Gold, tá? A gente coloca a Sasha do adversário no flagelo mais uma vez. Então, não deixa essa Sasha jogar. Buffamos aqui o Money Gold. Protegemos o Thanatos e escondemos a Pandora, tá? O adversário foi esperto e protegeu o seu flagelo, o Xion Sapuris. Então, vai demorar um pouquinho pra causar dano. Vai jogando com a Seraphina. Trava o meu Xion Sapuris. Vai estourar o Thanatos de lá agora. Vai estourar o meu logo na sequência, tá? Vem uma onda também pra atrapalhar a gente mais ainda. Né? Seraphina aí muito amiga, só que não. Né? Ó, travou a nossa Pandora. Travou o nosso Xion. Buffamos aqui o Money Gold. Segunda rodada. Aqui a gente tira os escudos do flagelo de forma proposital. Pra conseguir colocar um pouco mais de dano, tá? Nosso Thanatos estoura em área. Mais uma onda da Seraphina. Travou o nosso Duco, travou o nosso Xion. Aqui a gente consegue bater na Seraphina. Consegue bater na Persephone, né? Um pouquinho. Mas não causou muito dano. Liga o Coral. Trava ali o nosso Defteros. A gente bate com o Money Gold, né? Já estacado. A Pandora vai lá e bate no Thanatos. Vai lá e bate no Hashum. Vem mais uma explosão do Thanatos. Vai virar agora a terceira rodada, né? Money Gold bate mais um pouquinho. Ali acabou o exílio, né? O flagelo na Sasha. A gente foi lá e renovou, tá? E aqui, pessoal, começa a funcionar o meu Cosmo Central. Que, no caso, era a Gigante Rei. Então, ali na Seraphina, tava com a vida um pouco mais baixa. A gente causou um pouco mais de dano. Ó, mais uma vez, ó. Bate no Hashum. Bate aqui no Xion Sapures. A Sasha não consegue jogar, né? De jeito nenhum. Mais uma explosão do Thanatos. A gente bate no flagelo mais uma vez. De forma, né? Proposital. E agora que entra o dano do Thanatos, ó. Então, essa amplificação de dano do flagelo. Já numa terceira rodada. Né? Com o nosso Thanatos aqui, de reparo. Com a bonificação de dano das explosões anteriores, né? E aí, somado tudo isso. Mais o Money Gold. Mais o próprio dano da Pandora. Deu pra ver ali. É que também teve um bom desempenho. Né? O adversário veio de Hashum, Seraphina. É a própria Sasha. Persephone. É um time bem mais tanque. Né? Com proposta de jogo mais longo. Mas aqui, é na terceira rodada. A gente consegue trazer a vitória ao nosso favor. Tá? E nas estatísticas. É, aqui embaixo. O Thanatos causou mais de 1 milhão e 100 mil de dano. E na sequência aqui. A Pandora tá aqui embaixo. Atrás da minha câmera. A Pandora causou 503 mil de dano. Tá? Então tá aqui pra vocês. É um segundo replay. Também bem legal. Tá? Separei por último. Mas não menos importante. Talvez aqui o jogo mais legal. De todos que eu fiz. Foi esse jogo aqui mais recente. Né? É. Aqui, pessoal. Vai ser um jogo um pouquinho mais longo. Né? Mas a Pandora ali. É. Enquanto ela estava presente em campo. Ela foi muito. Mas muito importante. Tá? Aqui a gente tá de Kenon. Doku. Shon Sapuris. A Pandora. O Money Gold. E o Hashun. Aqui o Thanatos ele foi banido. Tá? A gente enfrenta Hypnos. Kamo Sapuri. Kain. Vai ser um jogo bem legal de vocês assistirem. Aí vocês vão gostar bastante. Primeira rodada. A gente vai lá e bate no Kenon do adversário. Né? Já que ele usou ataque básico. Né? Ele economizou energia. Escondemos a nossa Pandora. Pra não levar ali a marca do Hypnos, né? A marca de sono. Buffamos aqui o nosso Money Gold. Protegemos a nossa Pandora. E a gente coloca ali o Hashun. O Shun Hades. Dentro do Fagelo da Pandora. Tá? Ele vem com a Afrodite dele. Causa um bom dano. A gente abre o plano do Money Gold. E aqui a gente já começa a bater. Aqui, pessoal. Tava com aquela build mais agressiva. De coroa de ouro. Né? De cântico. E de Cosmo Central. Coloquei a Elfo. Pra colocar as quebras de defesa. Então pode ver que a Elfo aí. Tá sendo ativa. Toda vez que a Pandora joga. De forma passiva. Tá? Então pode ver que já entrou bastante dano. Né? Assim que o meu Money Gold ali. Bateu na virada. Da primeira pra segunda rodada. Tá? Aqui a gente foca o Kenon. Né? O adversário vai ligando o Cura. Com seu Hypnos. A gente buffa o Money Gold mais uma vez. Bate no próprio Flagelo. Causa um bom dano. Já começa a bater um pouquinho mais no Hypnos. Aqui vem o Kamo Sapuri. Congela o nosso Shion Sapuris. E o nosso Kenon. O Money Gold bate. Já com 15 stacks. Né? E aí causa muito, mas muito dano. E aqui sobra apenas o Cain. O Hashum. E o Afrodite do adversário. Tá? O Afro vem babando. Né? Mas morre aqui na reflexão de dano. E aí sobra apenas 2 contra 2. Nosso Kenon. E o nosso Shion Sapuris que vai embora logo logo. Contra o Cain. E contra o Shunwads. Tá? Aqui eu fico batendo no Cain. Mas eu percebi depois de um tempo que não era a melhor opção. Então tive que mudar aqui o meu alvo. É... Para o Shunwads. Né? Então quarta rodada. Eu não consigo matar o Cain de jeito nenhum. Né? Então ele ali vai curando por causa das curas passivas do Shunwads. Né? Vou colocando aqui a caixa no Cain para não ganhar 2 ações. Mas o meu Shion Sapuris vai embora. E aí fica esse famoso 2 contra 1. Né? Aqui eu mudo minha estratégia. Falei não. Chega de bater nesse Cain. Vou bater agora no Shunwads. Né? Porém o Cain começa a jogar duas vezes. Né? Coloca ali a marca de piscar no meu Kenon. A gente pisca, mas as explosões galácticas elas funcionam. Então isso é muito legal. Tá? Sexta rodada a gente mata o Hashun. Mas ele volta por causa do Cain. Né? A gente consegue se purificar. E o jogo vai se prolongando. Vai para a sétima rodada. Aqui a gente consegue matar finalmente esse Shunwads. E aí fica esse famoso X1 aqui. É Cain contra Kenon. E aí no comecinho da oitava rodada. Eu consigo matar o Cain aqui. Graças a essa amplificação de dano aqui. Que o jogo vai dando. Para o jogo acabar o mais rápido possível. Né? Então aqui uma partida de oito rodadas. Né? Um final aqui bem curioso. Tá? Mas lá no começo. É. Enquanto a Pandora estava presente em campo. Né? Enquanto os times estavam completos. É. Deu para ver que ela foi muito importante. É. A gente conseguiu travar o Shunwads. Né? Com o Flagelo. Não deixou ele jogar no começo da partida. Tá? E ali na segunda para a terceira rodada. A gente explorou bastante ali o Money Gold. Né? Com as suas 15 ali bombas de fósforo acumuladas. É. A Pandora Comandante ficou espalhando diversas quebras de defesa. Com o Cosmo Central. Que era o Elfo de Sangue. E aí. É. No finalzinho ali depois de oito rodadas. A gente consegue vencer o nosso Kenon de Gêmeos. Tá? E aqui nas estatísticas. Pode ver que o Kenon ele roubou a cena. Né? Causou mais de 2 milhões e 300 mil de dano. Né? E segundo colocado aqui. É. Inclusive bateu mais do que o Money Gold. A Pandora Comandante. Bateu mais de 1 milhão de dano. Enquanto ela estava viva ali por 3. Por 4 rodadas. Tá? Então tá aí pra vocês. Né? O nosso feedback aqui sobre a Pandora de reparo no servidor chinês. Numa conta casual. Numa conta Mixer 5. Numa conta que só pega ali diamante no máximo imortal. Né? Uma Pandora Comandante. É 1, 5, 2, 2. Então é igual a Pandora de muitos de vocês aí. É. Que jogam no servidor global. Tá? Gostei bastante. Eu acho que quando chegar no global. É. Vai ter diversas variações. Diversas estratégias. O pessoal vai testar diversos cosmos. Né? Principalmente o cosmo lendário dela. Que praticamente tudo funciona. Elfo de Sangue. Jacinto. Céu e Terra. Gigante Rei. A Roca funciona. Né? Então. É. Eu tô bem animado aí. É. Aqui as minhas primeiras impressões práticas. Né? De PVP com a Pandora Comandante. Estão super positivas. Né? Não gostei muito que ela tava sendo muito mais muito banida. É. Dificultou um pouquinho aqui pra jogar e trazer pra vocês esse vídeo. Mas tá aí pra vocês a nossa reação. A nossa impressão. E aí? Gostaram? Não gostaram? Vocês estão ansiosos pra esse reparo? Né? Quero saber o feedback de vocês aí. Aqui embaixo. Nos comentários. Tá? Pessoal. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Uma ótima quinta-feira pra vocês aí. Aquele abraço. E fui. Fui. Tchau.